Meus amigos do canal, quem está falando com vocês é o Rony Loco do canal das caçadas, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem pessoal, hoje é um videozinho de unboxing, recebidos aí presentes e aquisições para o canal, beleza galera? Fica aí até o final, se você gosta desse tipo de conteúdo, dá essa moral aí, se inscreva no canal, já deixa aquele like para você não esquecer, tá bom? Então, considere-se virar membro também para a gente continuar com esse nosso trabalho, tá bom? É muito importante que você apoie os criadores de conteúdo que você gosta, tá pessoal? É super importante isso. Então assim, vocês entendam que a gente precisa chamar vocês para a participação no canal diretamente, tem benefícios. E em primeiro lugar você estará apoiando a pessoa que você gosta para fazer vídeos aí diários para vocês, tá bom? Então muito obrigado aí para quem já é membro e para quem está chegando, eu já agradeço, tá bom galera? Então hoje é um video de aquisições, quem me mandou aqui foi, dessa vez, cara, mandaram uma coisa inusitada. Eu quero agradecer demais aí o André Luiz Rodrigues, que me mandou galera, esse presentinho aqui ó. Olha, é um Primas Office ou Estratégia Guide, ou seja, é um livro de estratégia, né, do Sonic Heroes, que tem para GameCube, tem para Nintendo Wii, eu tenho esse jogo aqui. E bacana, cara, bacana esse jogo e bacana ter um guia para a gente poder, para a gente continuar aí jogando, né, que eu cheguei a jogar com vocês. Mas aqui vem dizendo tudo, só que está tudo em inglês. Legal! Eu vou tentar ler as figuras, né galera? A gente não sabe ler em inglês, a gente lê as figuras. Mas legal esse jogo aí ó, fica a minha indicação, tá? Sonic Heroes GameCube e Nintendo Wii, tá? André, obrigado aí pelo seu presente, vai ficar aguardado, tá bom? Vou tentar ler as figuras depois que eu não sei inglês não, cara. E ele mandou para mim, quero até mostrar para ele, André, eu acho que no transporte aí dos Correios arrebentou aqui, cara, mas está tranquilo. É uma arte, pessoal, feita em vinil, cara. Ah, acho que eu sei da parte que estragou, André. Acho que era daqui do Mario, ó. Não é isso? Luigi, ó. Luigi. Isso é feito em disco de vinil antigo, pessoal. E a pessoa corta, isso aqui se vende também no Mercado Livre, mas isso aqui foi feito, eu não sei se foi o André que fez. Tá, André, muito obrigado. Só quebrou aqui, André. Eu vou tentar ver onde é que se encaixa, tá bom? Mas, cara, isso é arte. Dá para ver que é um controle de Xbox 360 e o Mario, Luigi e o cogumelo, não é isso? E o outro, deixa eu botar aqui, acho que dá para ver. Aqui dá para ver o que é, galera. Olha só. O símbolo do Avengers, Capitão América, não é isso? Thor, Homem de Ferro e o Hulk. Muito legal para você colocar aí na sua parede. Legal mesmo. Lembrando, pessoal, que eu não sei se ele vende isso aqui, tá bom? Então ele não pediu para colocar nenhum tipo de contato, mas isso aí você acha facilmente no Mercado Livre. Muito obrigado pelo seu presente, cara. Tudo de bom para você, pelo carinho que você me trata aí no WhatsApp. E espero estar retribuindo para você, tá bom? O próximo presente vem nessa caixa aqui, que é do Reginaldo Simas de Moura. Ele viu um vídeo que eu peguei uma câmera do Playstation 2. Aí ele resolveu me dar esse jogo, galera, para justamente depois fazer o teste dessa câmera. Tá aí, deixa eu tirar da caixa melhor. Esses dois jogos que ele me deu. Esse aqui é Naruto, né? Naruto. Olha só que bacana. Original. Tem gente que nunca nem viu o jogo original de PSP, mas existe, tá? Nunca nem vi. É igual o Playstation 2. Sonic Star Superstasy, pessoal. Eu peguei uma câmera de Playstation 2 bem baratinha e eu estava sem o jogo, galera. Esse jogo aqui é um jogo para você jogar em movimento com a câmera do Playstation 2. Algo assim. Muito legal. Se por acaso a minha câmera estiver funcionando, vamos ter um review. Tem até a foto dela aqui, ó. Eu peguei essa iToys. Se eu consigo focar aí. Foca, minha filha. Aí. iToys. Eu peguei essa câmera e só faltava o jogo. E eu baixei. Eu cheguei a baixar, mas não consegui rodar no meu Playstation 2. Então, esse é um jogo de movimento do Sonic. Enfim, galera. Tá bom? Reginaldo, muito obrigado. Que Deus abençoe sempre aí o carinho que você tem com o canal, beleza? Então, galera, acabei de receber também do Diego. Ele trabalha com jogos réplicas incríveis. Cara, então é um novo fornecedor que nós temos aí. Esse aqui são de jogos de Dreamcast, cara. Parabéns pela embalagem, tá, meu amigo? Eu nunca vi uma embalagem como essa aqui. Muito bem embalada. Muito legal mesmo. E os jogos estão aqui. Vou retirar todos. Parabéns aí pelo seu profissionalismo, tá bom? Muito bem embalado mesmo. Eu nunca vi uma caixa dessa. Não tô lembrado, não. Que você continue com esse seu trabalho, tá bom? São jogos réplicas. Vou mostrar todos pra vocês aqui. Deixa eu só me guiar aqui, cara, porque... Diego, acho que você mandou também um quadro, né, cara? Vamos ver juntos aqui. Presente para o canal. Tem aqui alguns rostres. Olha só que legal. E Karuga, galera. Jogo de Dreamcast, de navinha. Aqui é simplesmente fenomenal, cara. Um dos melhores que eu já vi. Ele mandou também o Marvel vs Capcom aqui. Pô, num papel muito legal. Obrigado. Antes de mostrar os jogos, vou mostrar aqui o presente que você mandou. Lembrando que estará na descrição, pessoal, o contato do Diego. Ele trabalha com jogos réplicas. Obrigado pelo quadro, tá, meu camarada? Marvel vs Capcom. Já tô vendo coisa boa aqui. Vamos olhar juntos. Pra quem curte Dreamcast, acho que eu nunca... Eu nunca acho não, tenho certeza. Eu nunca trouxe jogos réplicas aqui de Dreamcast. É a primeira vez. Então, vamos lá. Tem Saturn e Dreamcast aqui. Sonic Adventure. Pessoal, são muitos jogos. Eu não vou abrir todos, tá? Todos vêm lacradinhos aqui. Vamos abrir um pra ver a qualidade. O vídeo não ficar muito longo também. Eu não vou testar, tá bom? Vamos ver a qualidade aí dos jogos. Ah, é muito legal você... Deslacrar... Um jogo de Dreamcast, mesmo que seja réplica, né, pessoal? Olha a qualidade disso, parceiro. Cara, você tá de brincadeira. Gente, você já viu num CD de Dreamcast original? Olha isso. O cara tá muito idêntico. Nossa Senhora. Pessoal, informação com ele. Ele disse que é feito fora do país, tá? Esses jogos aqui são feitos fora do país. Eu, sinceramente, eu sempre me impressiono com o trabalho de vocês, galera. Tem um pessoal que tá fazendo jogos réplicas aí no Brasil. Que é um melhor do que o outro. Olha a qualidade do manual, parceiro. Diego, eu arrisco dizer que... Se você colocar um do lado do outro, você não percebe que é cópia. Porque eu já vi um Sonic Adventure desse daqui, original. E o seu tá simplesmente fantástico. Pessoal, eu não vou deixar aqui valores. Porque, assim, entra em contato com o cara, brother. Entra em contato com o cara que você não vai se arrepender, não, cara. Você não vai se arrepender, não. Cara, você tá de parabéns. Na descrição também, ele deixou uma votação que está em aberto. Os jogos de dezembro e janeiro. Ele tá colocando a votação. Você vota aí, gratuitamente. Você vota pelo grupo de WhatsApp, pessoal. O mês de dezembro tem o Bangai, Fatal Fury, Mark the Roof. Isso pra Dreamcast. E o Canal Spike. Tá? E pra janeiro, tem a votação também do Project Justice. Resident Evil 2. Dois CDs. E o Resident Evil 3, tá? Fiquei bolado agora com o Sonic, hein. Vamos para o Saturno? O que tá mandando também um jogo de Saturno? Que eu não conheço esse jogo aqui, não. Radiante Silver Gun. Alguém conhece aí? Vamos abrir aqui. Vamos ver. O Dreamcast já me deixou bolado, cara. Ele mandou o Icaruga também. Mandou o Icaruga. Acho que Marvel também. É aquilo. Entra em contato com ele. Spin Card, né? Isso se chama Spin Card. Isso aqui. E o jogo do Sega Saturno. Realmente, passa batido, brother. Também, o mesmo esquema. Passa batido. Passa batidão do original. O jogo também, na parte de dentro, tem o seu serial. Não vem o nome do jogo, mas tem o serial. Para quem também já viu o jogo de Sega Saturno, a semelhança é incrível. Sem contar o papel que é usado aqui, não. Muito legal. Radiante Silver Gun. Já ouvi falar, mas nunca joguei. Com certeza vai ser jogado em live com vocês. Só estou esperando resolver aqui o meu problema com o Sega Saturno. Estou com um probleminha com o Sega Saturno aqui. Está com defeito. Beleza? Então, Dreamcast, Sega Saturno. Ele mandou mais alguns desses aqui. Eu não vou abrir todos, pessoal. Porque o vídeo já passou de 10 minutos aí. Acho que é melhor eu abrir esse. E está com os que é CD duplo. CD duplo. Vou jogar essas paradas para fora aqui. Borderdown. Dreamcast. Também não conheço. Deve ser de navinha. Ah, é de navinha. É de navinha também. É, já estou vendo aqui. É de navinha. Como esse é diferente, pessoal. Eu vou abrir esse aqui que a caixa é maior, tá? Abri rápido aqui. Estou bobo, cara. Estou bobo com a tua qualidade. E eu coleciono mesmo, cara. Eu coleciono mesmo. Isso aqui na coleção é a mesma sensação de você abrir um jogo original. Na minha ou minha opinião, né? Tem gente que acha diferente. Borderdown. Na mesma qualidade. Mesma qualidade. CD 1, CD 2. Isso aqui o quê? Deve ser de... Isso aqui... Espera aí. Depois você me explica, tá? Esse daqui... Esse aqui já é diferente. Esse aqui não é prensado, não. Você me explica já a diferença. Telefone na descrição. Também na tela. O jogo equivale uns 500 reais. Nunca tive também, pessoal. O jogo japonês de Sega Saturno. É o Castlevania Sinfon of the Night. Tem esse aqui, não vou abrir. Então, olha lá. Street Fighter. Touch Strike. Muito bom. Esse aqui eu gosto bastante. Já joguei em live com vocês. O Marvel. Versus Capcom. E o Icaruga. Tá bom? Pessoal, às vezes eu não deixo o vídeo longo. Porque, infelizmente, o pessoal não assiste até o final. Isso prejudica o canal, tá bom? Por isso que eu falo, ah, não vou deixar o vídeo longo. É porque eu sou ruim, não. Porque o pessoal não assiste e o YouTube penaliza a gente, tá ligado? Esse unboxing já vai ficar longo, já. Mas, olha. Esse é o Icaruga. Eu arrisco dizer que é o melhor jogo de navinha do Dreamcast, é o Icaruga. Já joguei em live. Difícil o que ele tem de difícil, ele tem de bom. Ele é muito desafiador. Pessoal, voltando aqui. Dei um probleminha na minha câmera. Eu tô gravando novamente alguns takes. Bem, galera. Mas isso aqui foi tudo que ele me mandou, tá bom? Revisando pra vocês aí, ó. O Symphony of the Night. Que eu não cheguei a abrir. O Street Fighter. Perfeito também, ó. Vou filmar mais de pertinho pra vocês. Focou? É isso aí. Beleza? O Marvel que eu não abri. Tudo no mesmo padrão de Dreamcast. O Icaruga. E o mais perfeito que eu vi aqui, que é o Sonic Adventure. Pessoal, então é isso aí. Minha indicação do Diego. Tá? Tem alguns patrocinadores aqui. Mas esse eu tô começando a trabalhar agora. Obrigado pela confiança no canal. Parceiro, entra em contato com esse cara se você quer jogos em nível de excelência, tá bom? Beleza, galera? Então, vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever se você gosta desse tipo de conteúdo, de colecionismo. E não deixe de entrar em contato com o camarada aí. Valeu, muito obrigado aí pela moral. Até o próximo vídeo. Tamo junto. Fui!